Tempo instável, frio e ventania. Em Porto Alegre, o Guaíba até parecia praia de tanta onda que o vento formou. O sol era presença rara, logo dava lugar aos guarda-chuvas. Pelas ruas, muita gente encolhida embaixo de casacos pesados, mantas e toucas. A temperatura durante a tarde passou dos 10 graus na capital, mas a sensação térmica era de apenas 4. Qual é a sua estratégia pra se proteger do vento hoje? É muito agasalho, é só o que eu tenho pra falar, porque olha, tá muito frio. Tá difícil encarar o frio hoje? Ah, tá muito, muito, muito frio. Hoje tá difícil. O que tá incomodando mais hoje? O vento. Tarde de cortar. E esse vento forte que começou hoje no estado deve continuar amanhã e na madrugada de sábado. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as rajadas podem chegar aos 90 km por hora no litoral e na Costa Doce. O vento está forte devido a um ciclone, mas devemos ter calma nessa hora porque o ciclone passa pelo mar. Essa noite temos a expectativa do aumento ainda do vento e durante a sexta-feira a gradativa diminuição desse vento. Amanhã o dia vai ter predomínio de tempo nublado com frio intenso ao amanhecer. A sensação térmica fica próxima de 0 grau na maior parte do estado. Pode até nevar. A possibilidade maior de neve é na sexta-feira, no período da manhã, como vai estar bastante frio naquela região da serra, principalmente nos pontos mais altos. A possibilidade de neve aparece mais ali entre Bom Jesus até regiões da Serra Catarinense, São Joaquim. Então sempre naqueles pontos mais altos onde tem uma possibilidade maior e a neve deve ser muito rápida também. No fim de semana o frio continua, mas o tempo firma no Rio Grande do Sul. No fim de semana o frio continua.